Nós estamos visando a Série A, formar um time forte para a Série A, e naturalmente, nesse meio do caminho, nós conquistarmos o campeonato de Catarinense. Só que o que está me surpreendendo é o nível de Chapecoense, mais o Johnny Billy, que eu acredito que era até melhor do que o Cristinho no ano passado, mas não chegou. São detalhes, são coisas que o futebol apresenta no decorrer do ano. Então, o Figueiredo está vindo muito bem, porque o time só vai para frente quando pensa na categoria de base. E esse é uma categoria de base muito forte, tanto que está lá na Taça de São Paulo, disputando e ganhando tudo. E contratando jogadores, um ou outro, em ponta. E o Havaí, olha surpreendentemente, com toda a crise financeira que se propagava por aí, eles estão contratando jogadores mais caros do que o Vicinho. Então, você vê que ninguém está brincando pelo pedaço. Vai ser um campeonato duríssimo. Tchau! Tchau! Música 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 O que é isso?